Bom dia malta, mais um treino nessa excelente quarta-feira para vocês. Hoje temos treino de abdominal, porque como estamos tendo tempo que não se vá a ver Netflix e a comer pipocas, temos que compensar com as outras coisas. Circuito 2, 45 segundos de esforço, 15 descanso, 5 exercícios, 3 rondas, vai-vos cobrar no máximo 15 minutos. E o primeiro exercício vai ser a prancha com abdução da perna. Para quem já está habituado a ir ao CX, vamos estar com os braços esticados. Contrair o glúteo e o que vamos fazer é afastar, sem mexer a bacia e voltar a juntar. Alternado, 45 segundos, descansamos 15 minutos e vamos para o próximo exercício. Vamos lá. 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 Agora, não se esqueçam de alimentarem-se bem, vitamina C para cima, e estejam atentos aos próximos vídeos, não saiam de casa, normal. Obrigado à Catarina por acompanhar, uma máquina, eu a morrer, já sabem, quando o CC abrir, as pessoas começarem grande, grande abraço, bom descanso.